Olá, galera! Bem-vindos à nossa primeira agenda do ano. 2017 chegou trazendo mil possibilidades de uma vida nova e muita coisa legal para fazer. Então não saia daí! O gênio da TV e uma das personalidades mais conhecidas do Brasil ganhou uma exposição, que fica em cartaz até março. Silvio Santos é tema de uma amostra que está em exibição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A trajetória do apresentador, que era camelô e se tornou dono de uma emissora de televisão, se mistura com a própria história da TV no Brasil. Silvio Santos é uma das personalidades mais conhecidas e também mais imitadas. No dia 7 de janeiro, o Tropical Butantã, em São Paulo, recebe o primeiro Festival Open Burger. Os participantes vão poder montar seus próprios sanduíches, com ingredientes diversos. Tem ainda atrações musicais variadas, que vão do reggae, passando pelo pop, eletrônico, samba, MPB e até apresentação de stand-up. Mais informações você confere na página do evento, no Facebook. A geração Beat marcou não só a literatura, mas também o cinema. Entre os dias 6 e 29 de janeiro de 2017, o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta ao público paulistano uma seleção com mais de 30 filmes escritos ou influenciados pela geração Beat. Marcado por uma juventude hedonista e melancólica, o movimento floresceu entre os anos 50 e 60. Tem muita coisa boa na programação, imperdível. Em BH, Inhotim é referência em cultura. A partir do dia 8, entra em cartaz a exposição Por Aqui é Tudo Novo, que comemora os 10 anos do Instituto. A exposição articula trabalhos de diferentes momentos na cronologia do Inhotim, criando novas leituras sobre o acervo. A exposição procura lançar as bases para pensar o futuro desse lugar sem igual. Vamos para os Estados Unidos. Em Chicago, o maravilhoso festival oferece muita diversão no gelo. O Wonderfest chega à sua 16ª edição como o maior campo para jogos de inverno da cidade. Uma das principais atrações é uma pista de patinação no gelo, de encher os olhos. Saiba mais sobre esse tradicional evento de férias no site abaixo. Chegamos ao fim. Quer divulgar algum evento? Manda para a gente. Nosso e-mail é nubrasil.newsupnow.com Baixe também o nosso aplicativo, disponível para Android e iOS. Tchau, tchau e nos vemos em breve.